Gá é GDC! Gata putaria que ela quer te dar Mas esse é o Gigi Tchum Gigi Tchum Gigi Tchum Gigi Tchum Gigi Tchum Gigi Tchum Eu vou se tocar, eu vou se tocar Paralho, eu vou se tocar O boda, o boda, o boda, o boda, o boda O boda, o boda, o boda, o boda pra machucar O boda, o boda, o boda, o boda, o boda, o boda Ela vai pro baile de favela Pa sentar pros amigos da boca pra ser doida E é o DJ Joe, DJ DC, é vivo, se toca O bota, o bota, o bota, o bota, o bota O bota, o bota, o bota pra machucar O VOTA, O VOTA, O VOTA, O VOTA, O VOTA, O VOTA FATA SUDA Ela papa pro baile de favela Pra sentar pros amigos da louca Ela pô assentava os aibaceno, pô assenta pros amigos da louca Para sentar a vida, para sentar a vida Para sentar a vida, para sentar a vida